O meu quarto gargunçado por mim E o meu eu arrumado por você Entrar pra ver Que a gente se perdeu talvez Só pra se achar melhor agora E agora Olha lá onde a gente foi chegar Para ir lá só pra olhar Que nem tem mais metade de mim sem você Que nem tem mais metade de mim sem você Não, 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 não Usa as cunhas feitas por mim Me guarda nas minhas missões por ti Se dizem que orai Sorte de ninguém Ai, ai, ai Sorte eu tenho por você Entra pra ver 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 Obrigado.